E no Palácio do Planalto acontece, neste momento, uma reunião do Conselho Político. E é pra lá que a gente vai ao vivo falar com o Ricardo Carandina, que tem mais informações pra gente. Boa noite, Ricardo. Olá, Odilei. Boa noite. Boa noite a todos. Esta é a segunda reunião do Conselho Político este mês. A outra foi na semana passada, quando os líderes do governo no Congresso e os presidentes de partidos aliados firmaram um acordo pelo pacto, um apoio ao pacto pela responsabilidade fiscal proposto pela presidenta Dilma Rousseff. Os líderes aliados se comprometeram a não apoiar projetos que impliquem em aumento de gastos ou redução de receitas. E de acordo com a presidenta Dilma Rousseff, este pacto é imprescindível para garantir a continuidade dos programas de governo que prevê inclusão social, que prevê geração de emprego, distribuição de renda, além dos programas de desenvolvimento de energia, logística e mobilidade urbana. Odilei.